Pois é, deu tilt na outra live, mas estamos aqui de volta, começando outra live. Talvez isso prejudique a quantidade de pessoas presentes, por enquanto não tem ninguém. Mas então é isso, vamos esperar o pessoal chegar. Deixa eu ver se eu pego um outro telefone para notificar a galera. Vamos povo, entra aí. Será que alguém vai entrar? Vamos aguardar. Vamos aguardar uns minutinhos para ver se a galera chega. Olha que eu dei um tapa na live. Aê, estão voltando. Henrique, Hugo, está de volta. Deu um tapa muito forte na mesa e, infelizmente, encerrei a live e o corno do vizinho está gritando no corredor. O tapa foi forte. Aqui é mão pesada, Henrique, é mão de macho. Por isso, por isso, até derrubou a live o tapa. Bom, galera, quem está voltando aí, sejam novamente muito bem-vindos. Deixem o seu like aí para a gente começar as conversações, tá? Bom, é... Oh, minha mãe está aí. Oi, mãe. Beijo para você. Bom, galera. Por onde vamos começar? Em primeiro lugar, vou dar novamente o recado de que amanhã estarei participando de uma live sobre perfume de macho, sem bater na mesa dessa vez, para não derrubar a live, no canal do Henrique Lima. E vai ter os outros comédia aí também, tá? Vocês vão saber amanhã. Que bom que todo mundo está voltando. Carlos Eduardo chegou agora. Boa noite, Carlos Eduardo. Mas o motivo... O motivo... Dessa live, além de bater papo, o tema é falar dos... Qual é o melhor lançamento para o Dia dos Pais, desse Dia dos Pais de 2020. Estou aqui com o Homem Emocione, que foi o vídeo que me causou o maior número de inscritos do canal, porque eu resolvi dar a minha opinião sobre diversidade e representatividade. Azar de quem não gostou. Posso fazer nada. O Club Six, que eu fiz a resenha aí. Todo mundo entendeu errado. O Club Six é um perfume bom, mas só porque o perfume me decepcionou de acordo com aquilo que eu prometi, e eu achou que eu falei mal do perfume, sendo que é um perfume ótimo. E eu deixei bem claro isso no vídeo. E o Boutique 214, Dark Mint, que foi um perfume que eu gostei muito, apesar do desempenho não ser muito bom. Vamos falar dos três aqui. Alan Clay, esse aí que você falou, não vai estar não, cara. Sinto muito. E se tivesse, eu não estaria também, não. Enfim, galera. Eu quero a opinião... Aí, o Danilo tá perguntando que relógio eu já tô usando. Esse relógio eu já usei aqui várias vezes. É um Seiko. É um Seiko SK, sei lá o quê. Não sei a numeração dele, não. Mas é um dos melhores relógios da minha coleção. Relógio automático. Sensacional. Mamãe tá dizendo que o meu avô mandou um beijo. Manda um beijo aí pra minha avó e pro meu avô também, mano. Boa noite, mestre. Achei o prodígio com a mesma pegada do Ofanins. Prodígio, né? Pegada do Ofanins. Cara, eu não provei o Ofanins o suficiente. Eu provei ele aquele dia na live, tá? Mas acho que não, hein? Vou botar os dois aqui lado a lado, tá? Boa noite, Ricardo. Mas enfim, galera. Eu quero a opinião de vocês. Quem de vocês aí já conheceu esses três perfumes? Ou um dos três e o que achou? Vai dizendo aí nos comentários que eu quero muito mais do que dizer. a minha opinião sobre qual é o melhor perfume para o Dia dos Pais. Eu quero saber a opinião de vocês, tá? Mas pra começo de conversa, vamos falar um pouquinho de cada um? Falar um pouquinho deles, né? Vou falar como foi a minha experiência com todos eles, tá? Aqui. Estão falando para eu começar pelo Club Six. O Henrique falou para eu começar pelo Club Six. Ah, minha mãe falou para eu mandar beijo para a Alice. Alice é minha filha. Alice, você está vendo o papai? Se tiver, beijou para você. Papai de chama, está morrendo de saudade. Infelizmente, por conta do Coronga, não poderíamos passar o Dia dos Pais juntos. Mas acontece, né? Fazer o quê? Não dá para sair viajando de avião para a Vitória com mil pessoas morrendo por dia, né? Segundo, Dark Mint. E terceiro, Emocione. Então tá, beleza. O Carlos Eduardo já está falando aqui que gostou muito do Club Six, que rendeu muitos elogios e ele achou bem gostoso. Mesmo sendo diferente da proposta da Eudora. Meu pai também está aí. Está tomando um Malbec com tira de rosbife. Pô, está comendo um rosbifão maneiro aí. Fica falando essas coisas para a gente. Estou de dieta. Não posso nem beber hoje. Hoje não tem cerveja, não tem vinho, não tem nada. No máximo, posso pegar um chá de hibisco. Estou precisando perder peso. Alessandro está falando que é do Espírito Santo. Um grande abraço aí para o Espírito Santo. Não conheci muitos inscritos, muitos seguidores aí do canal que são do Espírito Santo até hoje. São bem poucos. Mas enfim, vamos deixar de enrolar. Ó, 18 likes, 31 pessoas. Se tem 31 pessoas, tem que ter 31 likes. Vocês façam o favor de deixar o like aí, né gente? Mas vamos começar falando do Voyage. Vamos começar retornando ao Voyage. Club Six Voyage. Bom, o Club Six, vocês já sabem que a linha Club Six é uma linha que sempre me traz muita expectativa. Porque os perfumes delas, tirando o cassino, eu gosto muito de todos, né? E aí quando a Eudora prometeu esse acorde maridarre, aí agora o número de likes aí está melhorando, hein? Mas enfim, quando ela prometeu esse acorde maridarre, eu fiquei empolgadão. Porque, pô, vai misturar tabaco, café e rum. Pensei, vai ter uma nota alcoólica. Cara, eu estava esperando tudo de bom desse perfume. Eu esperava muita coisa boa dele. E, vamos até lembrar aqui. Aliás, eu passei ele usando quase todos os 15 dias da minha viagem. Eu viajei usando ele. Cara, o perfume não é ruim. O perfume é um perfume legal, comparado com muita coisa que foi lançada aí esse ano. Ele é um perfume bom. Indiscutivelmente um perfume bom. Mas eu esperava mais tabaco. Eu esperava mais rum. A nuance alcoólica dele aqui, pra mim, é quase imperceptível. E ele tem um herbal aqui. Eu não sei se é vetiver, se é patchouli. Eu falei na resenha. Eu não lembro que nota que é, não. Mas ele tem um herbal. Ele acaba tendo um toque mais especiado, mais herbal. Que não é o caminho que eu esperava. Não é o caminho que a Eudora vendeu. Então, assim, por mais que ele seja um bom perfume, quando você tem aquela frustração de que a empresa te vende, te entrega uma coisa que não foi o que ela vendeu, é foda. Mas tá aí, ó, galera. Galera do Clube Six Void. Quero que vocês digam aí quem gostou, quem não gostou. Vamos ver aqui. Luciano Corinthians tá querendo ganhar um Paco Rabanne por homem no Dia dos Pais. Se tem alguém aí que é filho do Luciano, já tá dada a dica aí, hein. O Lorival falou que achou o Clube Six Void muito bom, mas é preciso cuidar nas borrifadas. E é mesmo, ele é um perfume potente. Inquestionavelmente potente, tá? O Diego tá falando que vai beber por você. Beba aí um brinde a quem está bebendo. O Arzeze está perguntando se foi lei seca, não é dieta mesmo, tá? Por isso que eu não tô bebendo. Aí, a Anny tá dizendo que o esposo dela amou o novo Clube Six Void. Tá? Vamos ver. Eu quero opiniões do Void agora, tá? Depois a gente passa para os próximos. Vamos falar do Void. O resto vocês repitam depois as perguntas. o Felipe Eider está perguntando se o Voyage é um Egel Bomb Black melhorado, não cara, não é não vejo essa mesma proposta, entendeu o Egel Bomb é um perfume mais jovem, bem mais jovem perfume de jovem e o Club Six Voyage é um perfume maduro perfume de senhores pessoas que usam boina não é um perfume para jovem não dê um perfume para uma pessoa de 20 anos porque a chance de ganhar vai ter gente que vai gostar, vai mas não é um perfume jovem, é um perfume de 35 para cima, 40 para cima o cheiro do Voyage me causa náuseas tem gente que não curtiu Daniel está dizendo, Voyage quase lá achei que jogaram muito seguro, dava para usar mais, exatamente eu também acho que assim eles tinham que ousar em fazer uma coisa mais desafiadora e não perfumar todo mundo, sabe até porque o briefing não é uma coisa que agrada todo mundo Carlos Silva está dizendo que gostou muito do Voyage mas enfim o Voyage é uma boa opção para o Dia dos Pais inquestionavelmente até porque do pai você já espera via de regra um pouco mais de maturidade um pouco mais de idade um pouco mais de sabedoria então pode ser um perfume que agrada a um pai sim porque ele é um perfume maduro um perfume gostoso é um bom perfume então e pelo precinho que ele estava agora eu acho que ele já voltou para o preço de R$99 tá mas o precinho que ele estava de R$79 se eu não me engano era uma pechincha quem comprou, comprou esse daqui inclusive vai para o sorteio dos membros do canal que se inscreveram até o dia 31 tá que eu vou sortear com outras coisas aí que eu não preciso mais falar porque se você vai se se você vai se tornar membro daqui para frente saiba que terão mais sorteios muito em breve teremos mais coisas para sortear para os membros do canal ok então vamos deixar o Voyage aqui e falar do BOTICA 214 esse daqui esse camaradinha aqui inclusive bom lembrar que esse o BOTICA 214 foi fruto de uma parceria que eu estou fazendo com a loja do Boticário do Shopping Pacho Brasil localizado no setor Atelido Sul de Brasília então se você é de Brasília compre seus perfumes lá se você falar ó vim indicado pelo Alisson vim indicado pelo Fragrance Express você vai ganhar descontinho vai ganhar brinde tá deixa eu ver o que vocês estão falando aí agora eu quero opiniões sobre o BOTICA 214 tá Gilmar está falando que ele é comum mas é versátil dá para usar direto é verdade é um perfume muito muito versátil muito fácil de usar muito fácil de usar ai que perfume delicioso puta que pariu esse perfume é bom demais vamos ver o Ars Recente está perguntando se o BOTICA é power mesmo é ele é bem não potente potente ele não é não mas ele é muito gostoso que cheiro maravilhoso deixa eu ver o que vocês estão falando mais aí eu prefiro Homem Dom ou Biografia Assinatura é são dois bons perfumes tá pessoal 49 pessoas 36 likes deixa o like aí para a galera chegar porque deu ruim com a outra live com a outra live então para a galera saber sinalizar e se preparar para chegar aqui eu preciso do seu like me ajuda a fazer essa live bombar tá mas enfim o Diego está dizendo aqui que porque eu soltei um puta que pariu o ele resolveu comprar o Dark Mint o Dark Mint é o seguinte até esse final de semana ele está promocionado por 139 reais se eu não me engano então aproveite para comprar ele porque ele é um perfume muito maravilhoso se você gosta de Fulgers cara é muito bom esse perfume a combinação de lavanda com menta aqui é tudo que eu queria na vida eu só queria essa combinação de lavanda com de lavanda e e menta um pouco mais potente tá eu queria ele um pouquinho mais potente que ele fosse um perfume que projeta na pele um pouquinho mais mas cara se eu sou bem honesto por 140 reais mesmo ele sendo um perfume mais intimista que vai durar essas duas horas de projeção cinco horas de fixação mais perceptível e depois um resquíciozinho na pele bem morto pelas próximas oito horas ele vale a pena é um perfume muito gostoso se você gosta dos perfumes da linha Quasar inclusive eu falei na resenha que ele é um Quasar é um Quasar tá se tivesse num frasquinho dizendo assim Quasar ou de Parfum todo mundo ia falar pô é um Quasar ou de Parfum mesmo muito bom muito maravilhoso muito delicioso ai ai que beleza vamos ver o que digam aí eu quero saber quem aí já comprou o Dark Mint e deixem suas opiniões quero ler opiniões sobre o Dark Mint aí o Carlos Silva tá dizendo que peraí eu acho que tem mais gente aqui Carlos Eduardo perguntando é bom mas vale a pena o preço pedido respondi vale Boutinho 214 é bom mas esperava mais Carlos assim como você eu também esperava um pouquinho mais mas ele é tão bom cara que na moral vale a pena demais é um dos melhores cheiros do ano do ano é um dos melhores cheiros da perfumaria nacional sem dúvida ele é bem legal pedrão de qualquer loja do boticário os perfumes exclusivos que só vende no boticário lab lá no shopping bateu em curitiba são outros eu tenho resenha de dois aqui no canal que é o black vanilla e é o o diamba o diamba é o diamba é o diamba e eu fiquei sabendo que o boticário lab lançou novas fragrâncias uma masculina inclusive nesse frasquinho aqui o pessoal do nosso seleto clube de membros do canal inclusive nós temos nós temos agentes em curitiba e eles vão vão ajudar para quem for membro do canal a conseguir esses perfumes seletos que que você não encontra em local nenhum mas é só para a gente que é da irmandade só galera da parceria que está fazendo essa amizade que a gente vai conseguir essas coisas um para os outros esse grupo de ajuda mútua para quem coleciona perfumes e quer conseguir coisas interessantes então se está te faltando motivo para você se tornar membro do canal fazer parte do nosso grupo do telegram se torne membro do canal com certeza fora os descontos fora as lives fora todas as outras vantagens que você vai ter Lourival Santos está dizendo que sentiu o Boutique outro dia na loja achou ele bem interessante você acha que dá para usar no dia a dia Lourival eu acho que o Boutique 214 dá para usar no dia sim desde que não seja calor extremo ele não é perfume para calor extremo mas qualquer outra situação ele vai funcionar bem legal não acho ele um perfume super elegante ele tem seu toque de elegância então assim para usar no trabalho para usar no evento de gala dá mas não é aquele perfume que transmite aquela elegância você fala nossa que perfume chique não acho que seja essa sofisticação toda mas ele é muito versátil vai transitar bem tá o Márcio Gost está perguntando se o Voyage é mais potente que o Essencial e o Intenso cara aí você me fez uma comparação e eu não pego no Essencial Intenso tem muito tempo não sei acho que não acho que é pau pau tá qual o melhor contratipo do Lemale tradicional na sua opinião está perguntando o Leandro Leandro o melhor contratipo do Lemale eu não quero nem usar a palavra contratipo porque quando a gente usa a palavra contratipo você espera que o perfume seja o mais similar possível vou dizer o seguinte o melhor substituto para o Lemale é o Cuba Gold que ele tem exatamente aquela proposta muito 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 parecido apesar das notas descritas que você encontra por aí serem diferentes mas ele é muito parecido e às vezes ele é até mais elogiado do que o próprio Lemale então vai de Cuba Gold cara mas não é o Nacional não é o Eau de Toilete importado tem o Eau de Parfum Nacional porque a galera não curte muito tá mas enfim cara não faz sentido o Lemale é um daqueles perfumes risca da sua lista eu não devia nem estar falando isso porque eu tenho o Lemale aí para desapegar mas sempre tem doido para tudo vamos lá Luciano Condé Botica tem cheiro de mais do mesmo claro ele é um fulgero aromático o que mais tem dentro da perfumaria masculina é fulgero aromático mas o Aqua de Dio Profondo também é mais do mesmo o Polo Deep Blow também é mais do mesmo tem um monte de perfumes mais do mesmo mas ser mais do mesmo não quer dizer que é ruim às vezes é aquele perfume que a pessoa quer para usar sempre nem sempre os perfumes precisam ser novidade né aí a Charlene Soares está dizendo que comprou o 214 eita minha lâmpada aqui deixa eu arrumar chutei o fio não posso derrubar essa live de novo só me dá de presente o alfa da nuance no dia dos pais o que você acha você é membro do canal já está até no no símbolo verde já é membro tem tempo eu não posso te dar o alfa de presente porque ele é meu material de trabalho mas podemos tentar conseguir está difícil conseguir as coisas com a nuance nuance está jogo duro mas enfim nós vamos eu consegui eu providenciei comprei para sortear um Enoch mas não peguei ainda então pode ser que ele seja um alfa se você for sorteado posso negociar isso aí tá mamãe está dizendo aí Curitiba mamãe é Curitiba inclusive quando eu fui lá gravar no Boticário Lab foi quando eu fui acompanhar ela num curso que ela foi fazer quando eu estava de férias né voltaremos a Curitiba quando acabar a pandemia né aí a Charlene está dizendo que gostou muito do Boticário 214 Danilo está dizendo Luciano Condé podia fazer colab com o Alisson e lançar um perfume ô Danilo você está confundindo as bolas mas sabe por que você está confundindo as bolas porque você não é membro do canal se não fosse membro do canal eu saberei que o Luciano Condé ele não é o Fábio Condé o Condé é o perfumista da Condé Parfums o Luciano acho que ele não é nem parente do do Fábio Condé ele é membro do canal tá vamos ver aqui mais opiniões sobre o Boticário 214 minha gente minha gente Club Voyage fixa muito parabéns Eudora é fixar ele fixa mesmo ele realmente tem um desempenho muito bom João Dionísio olha a camisa aberta nem está aberta ela está aberta aqui embaixo eita ferro isso é que dá correria Leonardo está dizendo que comprou Cuba Orange por indicação minha e que perfume sensacional pena que ele pena que ele o Adriano Guimarães me mandando mensagem aqui orelha seca não sabe que esse é o horário da minha live porra perguntando de relógio inclusive pô Adriano querendo me vender mais relógio não posso comprar mais relógio não depois ele vai ver eu xingando ele não posso responder agora eu quero saber Leonardo como é que foi a performance do Cuba Orange na sua pele Márcio Gosch e agora eu não lembro se eu falei certo ou errado mas enfim é Márcio Gosch ou Gosch agora se eu falei certo foi coincidência agora eu não sei mais se eu falei certo Diego Garoujo está dizendo que não comprou o Joker até hoje aguardando essa tentativa de desconto cara teve desconto aí recentemente no lançamento ao vivo do Wild agora é esperar o senhor Nuance providenciar mais descontos mas o senhor Nuance está ruim de desconto não está fácil não é porque a Nuance está trabalhando com matérias de altíssima qualidade e com dólar alto e com uma demanda muito alta então é complicado para ele ficar dando descontos descontos quando vim vão ser no máximo 10% não esperem mais de 10% de desconto da Nuance e não esperem tão cedo tá o que define Fougère Pedro é o seguinte tem um vídeo da Ellen Augusto que o lance é o seguinte Fougère em francês se eu não me engano significa samambaia é a tradução da palavra samambaia mas não é bem o cheiro da samambaia é o cheiro do chaxim com a samambaia que na verdade não é o cheiro nem do chaxim da samambaia a ideia é trazer um toque meio que de floresta tá mas não é exatamente floresta não é herbal enfim é mais ou menos isso aí uma mistura do cheiro de limpeza tem que ter lavanda tem que ter outras matérias primas enfim é isso aí recomendo assistir o vídeo sobre Fougères da Ellen Augusto que ela dá uma aula sobre isso mas é meio confuso mesmo esse lance de Fougère o conceito de Fougère é meio confuso mas reconhecer um Fougère é muito fácil basta o perfume ser aromático ter lavanda ser fresco é um Fougère o Alan Clay está dizendo que o Luciano Condé tem muito mais perfumes que o Fábio Condé claro o Fábio Condé ele já falou em podcast em live que ele fez que o cara não tem mais perfume ele guardou uns dois três porque ele está sempre tendo que testar as coisas Márcio Grosch é assim que fala Danilo Graciano falou que comprou o Joker no Anos 22 depois de ver minhas resenhas está aguardando chegar o 22 se eu não me engano é o Tommy Hilfinger não é? é isso mesmo? os dois são muito bons Nelson Orante está perguntando boa noite para comprar as cegas qual é o melhor Sauvage EDT EDP ou Parfum Nelson eu só conheço na verdade para ser bem honesto eu só conheço o Very Cool Spray que é o mais fresco dos quatro os outros três eu conheço conheço obviamente o acorde do EDT já experimentei em alguns lugares mas eu não tenho então não posso falar com propriedade o EDP não conheço nada e o o EDP inclusive eu tenho uma amostrinha aqui naquela chega de brinde e ainda não experimentei até hoje porque não tive tempo mas uma hora eu vou trazer ele para vocês Pedrão está dizendo Leonardo também comprei o Cuba Orange depois da resenha do canal realmente é muito bom apesar de fraco em performance estou dizendo o Cuba Orange é fraquíssimo em performance apesar de maravilhoso mas como ele é baratinho vale a pena mas pessoal vamos falar do elefante na sala homem emocione o vídeo que me deu um prejuízo danado eu perdi sei lá uns 100 inscritos no canal por conta da minha opinião sobre esse perfume homem emocione e a minha teoria maluca quem viu aí a resenha me falem o que vocês acharam dessa teoria maluca de que a Natura criou esse perfume aqui assim como o Coragem para vender esse perfume para gringo na minha opinião ela criou esse perfume para vender para gringo tá bom vamos lá Leandro Leandro Fleming está dizendo que o frasco do Le Mans está cheio disso para desapego vou desapegar Leandro pode mandar a mensagem lá no Instagram que eu vou desapegar dele muito em breve eu quero opiniões sobre o Corajo sobre o Corajo Corajo não estou falando Corajo não eu emocione estou doidão eu emocione tá aí ó Matheus dizendo que Fugera é cheiro de floresta ué cheguei a todas as mensagens não tem mais mensagens bom pessoal homem emocione vamos borrifar ele para dizer o que eu achei dele para começar eu não gostei das notas de saída ele tem um cítrico meio cortante e logo depois ele tem alguma coisa que me lembra um pouco couro é um cheiro amadeirado é um amadeirado estranho que não combina com o cítrico da saída é um perfume mal combinado sabe e aí depois que sai esse cítrico que faz o perfume destoar ele fica um perfume muito oleoso eu acho ele um perfume muito oleoso muito aquecido como eu falei na resenha é um perfume que não tem muito a ver com a nossa realidade ele não é um amadeirado bem feito enfim é um perfume difícil de definir para caramba não é um perfume ruim é um perfume que não é para o meu gosto mas eu não não diria que era um perfume muito bem construído aliás essa confusão dele essa briga nas notas dele ele me lembra sabe qual acho que eu ainda tenho ele aqui eu ainda não consegui me livrar de um perfume aqui deixa eu ver se eu acho ele para mostrar para vocês quem é aquele menino essa caixa de desapegos está uma bagunça eu já desapeguei talvez eu já tenha desapegado enfim estou falando do Egeo Egeo On Mi Egeo On Mi o masculino o Egeo On Mi aquele lá que tem a lota de leite condensado e feno grego que todo mundo fala que tem caldo quinoa eles não são parecidos mas eu percebo eles com uma um acorde igualmente confuso e com a proposta igualmente confusa então assim é mais ou menos aquilo se você gosta de coisas bem diferentes bem exóticas o Egeo On Mi pode ser uma boa ideia e o Emocione pode ser uma boa ideia mas eu acho que isso aqui é um perfume que vai sumir do mercado em poucos ciclos talvez a Natura acabe deixando ele só lá fora porque aqui dentro eu não vejo esse perfume fazendo sucesso infelizmente não é minha praia vamos ver o que a galera mais está falando aí ó o Slayder Damasceno falou que gostou do Emocione falei pra nós Slayder por que você gostou do Emocione Danilo está dizendo que a Natura só faz perfume pra gringo essencial wood elixir tudo pro frio mas pô que cherry picking é esse hein cara você pegou os dois perfumes mais aquecidos da Natura que só faz perfume pra gringo e a linha Kayak que tem um monte de perfume bom e a linha Homem que tem um monte de perfume bom e a linha Biografia que tem um monte de perfume fresco você pegou dois exemplos que ela fez a exceção você não falou da regra o Alan Clay está perguntando se eu conheço algum Michael Kors principalmente o Extreme Night cara não conheço nada de Michael Kors é uma marca que eu meio que tenho um certo preconceito acho meio que foi uma marquinha de playboy da época de perfume eu não conheço nada de relógio eu quero distância roupa então essas coisas que Michael Kors é a marca de bolsa né foi muita bolsa mulherada gostava das bolsas comparar esses é fácil qual é o melhor entre o Amelion Parfum ou Profundo cara comparar realmente comparar o que você está pedindo o Amelion Parfum que é um perfume mais noturno mais baladeiro inclusive estou preparando para escrever o roteiro da resenha dele voltei a avaliar ele né mas é um perfume que não tem nada a ver você comparar com o Profundo cara o Amelion Parfum é um perfume noturno de um perfume mas as especiais com toque chicletado com toque floral e o o Profundo é um fugazão de assinatura sacou não dá é tipo você comparar um Camaro e um Corolla que sentido faz você comparar um Camaro e um Corolla são propostas muito diferentes o Matheus aqui está dizendo a Natura fazia frescores como todo mundo começou a gostar de um Amelion ela esqueceu que era uma empresa brasileira tropicana mas ela ainda faz se você for vender inclusive o que vai ser lançado esse ano é o Profundo a Natura esse ano não acertou muito está difícil vender os perfumes da Natura Bom, o Lourival está dizendo que ainda não sentiu mas vi uma resenha da Elen Augusto que ela adorou mas depois da sua resenha fica na dúvida Lourival, olha só a Elen Augusto ela é uma profissional da indústria ela não é resenhista de perfume ela é divulgadora assim como o Fábio Navarro você não vai ver Fábio Navarro mandando a opinião real dele sobre os perfumes ele está lá para divulgar ele estava esses dias aí fazendo uma divulgação ontem eu acho não sei do novo Lys do Boticário junto com alguém lá do alto escalão do Boticário ele é um divulgador da indústria a Elen é a mesma coisa então dificilmente você vai ver a Elen Augusto falando mal de um perfume porque pega mal para um profissional da indústria quem pode falar isso é eu que não tenho não tenho laços atados com ninguém não estou dizendo que eles são falsos não é isso muito pelo contrário são dois profissionais incríveis que merecem ser respeitados você pode aprender muito com eles mas eles são divulgadores então eles estão lá para apresentar produtos eles não estão lá para ajudar vocês com opinião a escolher os produtos Danilo Perfumorista emociona e parece trabalho da faculdade que cada um faz sua parte junto e ninguém entendeu exatamente esse cara é foda vocês já se inscreveram no canal do Danilo? vocês tem que se inscrever no canal dele é um dos meus canais favoritos aí de hoje o cara assim ele fala muito legal gosto muito do jeito que você fala muito legal mesmo o seu estilo a resenha de hoje do Muqtar eu não faria melhor as alusões que você faz parabéns é um cara muito criativo gosto muito do seu conteúdo mas tem que cortar essa porra desse cabelo aí seria Natura e seus perfumes mais os gaúchos do Uruguai que lá só faz frio para caramba e aí tem loja da Natura encontra Natura fácil Natura Boticário fácil lá no Uruguai Roberto Godoy fala aí para nós eu fui para o Monte Vídeo uma vez mas eu não era muito ligado nisso Pedrão está dizendo aqui que a teoria é ótima que o público brasileiro não quer saber muito de notas de coisas do Brasil se fosse o caso a Granado seria o maior vendedor de cosméticos pois é essa coisa de ah da biodiversidade brasileira ninguém quer saber se é da biodiversidade brasileira não foda-se a gente quer saber se o perfume é bom entendeu aí fica metendo esses negócios de pataqueira de pripioca não sei o que cara é um saco ah porque a pataqueira a flor de pataqueira é uma bosta pataqueira eu não gosto já teve pataqueira em vários perfumes e eu não acho esse negócio de pataqueira bom de pripioca a gente quer saber das coisas boas de baunilha é de menta é de lavanda é de falatonca é de íris entendeu a Natura ela consegue fazer bons produtos consegue fazer bons produtos mas não é o que vai fazer o sucessão com o brasileiro sacou aí fica nesse negócio de dar biodiversidade brasileira então acaba sendo mesmo uma coisa muito mais para vender Brasil lá fora né mas a Natura já acertou muito já fez muita coisa boa Slader está pedindo para fazer resenha da linha Aureen da Eudora cara a linha Aureen a linha feminina falar de perfume feminino é um pouco complicado mas está anotada a sugestão quem sabe no futuro trago a patroa para analisar quando tiver um lançamento da linha Aureen vou pensar com bastante carinho tá o Matheus está dizendo que conseguiu umas amostras do Emocione só sente o cheiro de castanha do Pará ele tem uma vibe meio oleaginosas mesmo tipo castanha do Pará não é bem um amendoado que a gente conhece mas é mais ou menos isso Felipe está dizendo que o Caracol vai sair somente no ciclo 16 vai entender era para sair em julho enfim Dolce & Gabbana The One Parfum é bom? noco noco o que eu conheço Dolce & Gabbana The One ou The Parfum é o Nuances 37 que agora mudou de nome não sei qual é o nome se não me engano é Hills que é um perfume maravilhoso qual é o melhor? Malbec Black ou Gold Black com certeza o Gold é um perfume muito bom mas cara dos Malbec e não Malbec não tem melhor do que o Gold do que o Black eu colocaria o Gold em segundo? não sei tenho que pensar mas o Gold é muito bom coragem cara de satisfação emocione cara de decepção tem gente aí falando que ele é o homem decepcione que ele decepcionou mas é isso não foi pensado para nós esse perfume aqui não foi pensado para o Brasil ele me lembra muito a vibe eu falei na resenha também ele lembra o Odebo o estilo do Odebo não o acorde não o cheiro mas o estilo do Odebo da L'Occitane cara não na moral esquece isso aqui compra o Corajo que é mais negócio apesar de que esse aqui é mais fácil de usar Corajo é baladeiro Corajo é One Million Copaíba aliás eu quero saber o seguinte quero fazer uma resenha comparativa do emocione e do Corajo o que vocês acham da ideia digam aí enquanto isso eu quero mais perguntinhas perguntinhas o dom era para estar na embalagem do emocione e vice-versa bom aí eu não estou entendendo muito bem o seu conceito Luciano explique mais sobre o que você pensa Danilo está dizendo que não vai cortar o cabelo hoje mesmo comprou um condicionador e um shampoo caro digo aí para vocês vocês não acham que esse cara tinha que cortar esse cabelo tinha que cortar o cabelo igual o Paulo o Paulo do Larica Total fazer aquela carecona assim e fazer e fazer vídeos incorporando cada vez mais o estilo do Larica Total aí o Arzecente está dizendo que chegam os perfumes da Natura e do Boticário chegam no Uruguai sim mas os melhores não chegam mercado muito pequeno rapaz não por que que saiu travou aqui não vocês estão me ouvindo estão me ouvindo acho que eu já sei o que aconteceu tcharam voltei achei que eu tinha saído na live mas eu só encostei no reverter a câmera ainda bem que não tinha nada errado lá né aí o o Roberto Godói está dizendo que o povo pede para levar os perfumes do Brasil para o Uruguai e tem alguma marca de perfume Uruguai acho que não né cara é um país muito pequeno não tem indústria disso Carlos está perguntando Clube Six ou Impression Black depende de quanto você quer gastar se você quiser gastar mais vai de Impression Black se você quiser economizar vai de Clube Six os dois são igualmente muito bons Luiz Salenave qual o melhor perfume nacional na minha opinião essa pergunta é impossível de responder cara impossível de responder e para essas perguntas impossíveis de responder a minha resposta é sempre Clube Six tradicional tá se você está procurando um bom perfume compre o Clube Six tradicional ele é o melhor? não mas ele é um perfume maravilhoso por R$99 talvez mais para frente depois que eu conhecer muito mais coisa eu faça um top 5 ou top 10 de perfumes nacionais que eu gosto tá mas está muito longe disso acontecer tem que enrolar muita água debaixo da ponte ainda tá Danilo está dizendo jamais Deus me diba e ficar careca meu irmão é o destino de todos nós é o destino de todos nós você acha que você vai fugir? Diego Araújo e os perfumes da Maracujá Brasil em específico o outro é parfum Favaton com chocolate Diego eu já fiz resenha do Favaton com chocolate e é um dos meus perfumes assim está no top dos perfumes lançados em 2020 perfumes nacionais o Favaton com chocolate é maravilhoso vale cada centavo eu estou até com saudade de usar ele eu tenho até que fazer resenha de dois perfumes ainda que eu tenho aqui da Maracujá Brasil que eu não falei tá lembrando que Maracujá Brasil tem cupom de desconto cupom de desconto fx você ganha descontinho na hora de finalizar lá mas eu vou fazer mais um um vídeo dos outros dois que eu tenho aqui acho que é o Vetiveri Bergamota e o Homem Blô tá devo fazer resenha deles mais essa semana que vem ou a outra tá faz resenha da Leal já falei estou pensando João Dionísio comprou o febro cedro do Marrocos por sua causa e não gostei bora trocar a cara mas eu também tenho cedro do Marrocos e não consigo nem usar pra ser bem honesto mas não vai gente faltando comprar esse cedro do Marrocos cara como é que você não gostou de cedro do Marrocos ele é tão maravilhoso Denis Newton comprou um perfume ontem por conta dos meus vídeos continuo falando do que não presta elogiando os bons abraço eu vou sempre fazer isso mas as pessoas tem que ter a consciência de que o canal Fragrance Express ele emite as opiniões do Alisson porque tem gente que fica meio chateada ah não sei o que você tem que falar do perfume sem você falar da sua opinião se eu não vou falar da minha opinião eu vou falar da opinião de quem eu tento trazer algum parecer técnico do perfume mas eu falo a minha opinião e ninguém é obrigado a concordar com a minha opinião cada olfato é um olfato o fato de eu falar que eu não gosto do perfume que eu acho o perfume ruim não quer dizer que outra pessoa não vai gostar você não tem que assistir só a minha resenha ouvir só a minha opinião você tem que ouvir a opinião do máximo de pessoas possível principalmente se você pretende dar um blind se for um perfume do Boticário se for um perfume da Natura não é a opinião minha opinião ou a opinião de outra pessoa que tem que definir o que você vai comprar você tem que experimentar mas se não for possível se você for dar blind procura o máximo de opiniões possível porque você vai encontrar opiniões completamente contrastantes eu já cansei de ter opiniões muito diferentes de grandes resenhistas entendeu e não tem problema nenhum de discordar da opinião das pessoas cada um tem sua opinião a gente tem que aprender a conviver com opiniões diferentes e percepções diferentes tá aí Roberto falou que tem tem marcas de perfumaria uruguaia então fala aí qual que é pra gente conhecer tem alguma famosa alguma que vale a pena qual tem mais fixação black ou gold iguais ambos tem muita fixação aí ó agora o Roberto falou tem doutor selbe mas na real não compete com os brazucas dói mas é verdade Diego Araújo que é membro do canal recente os dois melhores resenhas que acompanham um de boina camisa social com botão aberto quase um joio italiano outro descabelado quase um Einstein dá uns personagens de maneira aí dá uns personagens de maneira você tá me dando ideias Carlos tá perguntando se eu tenho loja de perfumaria eu não tenho loja de perfumaria mas eu sou consultor da Natura da Eudora e do Boticário e tenho o espaço o espaço virtual da Natura do canal onde você pode comprar perfumes se você quiser um cupomzinho de desconto você tá pra comprar um perfume da Natura vai lá no meu espaço me manda uma mensagem no Instagram que eu faço um cupomzinho de desconto de 5% pra você já dar aquela economizadinha hoje até o dia dos pais tem cupom que se eu não me engano é desconto pais tá dando 10% mas é só até o dia dos pais que eu coloquei especialmente pra quem é membro do canal tem cupom desconto de 10% perene o ano inteiro tá e em ocasiões especiais eu expando esse cupom de 10% então aproveita se você quiser comprar a Natura o cupom desconto pais você já ganha 10% mas se for depois disso você pode me mandar um mensagem no Instagram que eu consigo um de 5% pra você tá aí o Josino Neto também tá dizendo que o Malbec Black é o melhor nacional da atualidade pra ele Hugo Correnta pergunta se eu conheço Ironstone da La Rive eu não conheço nada da La Rive e provavelmente eu só vou conhecer se aparecer algum parceiro loja empresa que queira me enviar os produtos aí a gente fala a mais famosa que vende eles o cara é meio louco lá não gosta muito da minha pessoa então com certeza não vai ser com aquela empresa lá que eu vou conseguir a parceria não vou nem falar o nome que eu não vou fazer propaganda de quem me espinafreu ao vivo juro que eu olhei seu vídeo e não achei bom vou procurar direito Diego qual vídeo que você tá falando agora eu me perdi aqui você falou alguma coisa ah você fala aí de novo depois eu vejo tá deixa eu falar que vídeo é que você tá procurando Danilo tá dizendo que a galera fica de mim vem com opinião não pode a opinião mas se discordar da minha tá louco é exatamente as pessoas elas querem que concordem com elas não pode enfim Lorival tá dizendo que gosta muito dessa minha sinceridade muito obrigado Lorival mas ser sincero às vezes tem o seu preço né mas eu estou disposto a pagar por ele Elisa Maria Pan Elisa qual o perfume que eu estou usando hoje eu estava testando eu vou fazer amanhã cedo uma resenhazinha comparativa do Malbec do Malbec do Egeo Bomb Black com o Egeo Bomb Caramel For Him eles estão aqui ainda inclusive mas agora já deu uma bagunçada por conta dos perfumes que eu espirrei aqui não vou espirrar mais perfume não vou espirrar isso aqui que é bom eita vou até passar um passar um perfuminho aqui que delícia cara que é muito bom enfim agora eu estou usando Botica 214 Dark Mint Severino eu vou te explicar uma coisa você só precisa perguntar uma vez que eu respondo não precisa ficar repetindo a pergunta 50 vezes inclusive eu já te respondi então fica fica a dica aí pra vocês vocês querem fazer uma pergunta essa live é uma hora e meia pra conversar e responder as perguntas de todos vocês então vocês não precisam repetir a pergunta tá porque eu estou aqui para responder todos vocês normalmente eu não saio sem responder todo mundo só perguntem uma vez porque quando vocês jogam uma pergunta 50 vezes me deixa meio puto tá uma hora se eu estiver meio puto eu posso ocultar os comentários de vocês então fica a dica aí cuidado Alan Clay está dizendo olha você já recebeu o novo CT da Nuance que é inspirado no Blood Channel ainda não recebi mas com certeza muito em breve o senhor Nuance estará mandando o senhor Nuance as pessoas estão querendo saber do novo Boss Like a Boss é Like a Boss Final Boss alguma coisa assim acho que é Like a Boss né mas provavelmente eu vou receber e vou fazer uma resenha comparativa dele vou fazer primeiras impressões vou fazer o pacote completo porque Nuance é parceiro aqui do canal então fazemos a divulgação promocional dos perfumes né Slader está dizendo que comprou o Club Six Class Feminino e amei cara eu experimentei eu conheço é um perfume gostoso mesmo o Club Six Feminino é um dos poucos perfumes da da Eudora Feminino que me agrada mas é Club Six é Club Six né ah Diego na verdade é o seguinte você não achou a resenha do Fava Tonk Chocolate porque ela é o vídeo de apresentação da Maracujá Brasil você pode procurar nos vídeos de apresentação da de apresentação você pode procurar os vídeos da Maracujá Brasil que o vídeo da marca o primeiro vídeo mais antigo eu falo dele falo do flor de lótus e a flor de lótus e rosas tá e falo de mais um que eu não tô ah sim é um maravilhoso é o Neroli Limão Siciliano que é uma delícia também perfume fresco muito gostoso tá falo a opinião se tivesse que escolher um perfume só um eu escolheria o Dior Sauvage e você Carlos vocês estão me fazendo uma pergunta hoje eu devo ter tipo mais de 300 perfumes aqui em casa aliás já estou providenciando um novo lote de desapego que tem perfume demais então assim eu não tenho como dizer da minha coleção qual que eu escolheria que é muito difícil é muito difícil eu sinto que eu conheço muito pouco preciso conhecer muito mais e testar muito mais aí mamãe Maria Rita Abreu está dizendo que a Natura deveria fazer um perfume com aroma de cacau mamãe quando eu for a vitória vou levar os meus perfumes com cheiro de cacau para você conhecer tá mamãe é patissier tá é gastronoma gastronoma de alto nível e mexe com confeitaria mãe bota aí o seu instagram aí para eu falar para a galera seguir ver as coisas gostosas que você faz agora ela já está fazendo chocolate mas não é fazendo chocolate comprar o chocolate derretido e fazer bombonzinho não ela pega o cacau e produz o chocolate a partir do cacau não é pouca coisa não e o chocolate é bom tá João Pedro o que você acha do Malbec Noir é o Malbec mais fácil de usar primeiro perfume dele é Malbec que você vai comprar se você não conhece pode começar por ele tá João Diniz está usando perguntando se usa algum creme para pele que pele limpa da peste olha João eu tenho um um gel de limpeza da Eudora que é até baratinho acho que ele custa uns 20 reais a bisnaguinha assim mas confesso que eu não uso muito não tá eu não uso muito esse creme minha pele acho que é genética boa alimentação entendeu mas assim eu nunca fui uma pessoa que tive grandes problemas de acne minha pele é muito muito tranquila inclusive eu acabo até deixando marcas que quando aparece uma espinhazinha em algum lugar eu tenho toque ela começou a aparecer já chega e já dou aquela espremida para arrancar a bolinha logo mas tem um creme de limpeza facial da Eudora que é muito gostoso tem o cheiro da Eudora H é da linha H tá que eu recomendo é muito bom Glauber está dizendo que o Jope Red King chegou depois de ver seu vídeo realmente uma bomba nuclear e é o perfume moderno Jope Red King cara para quem está aí no crime para quem está aí na maldade para quem está na caça mas não é para qualquer um tem que ter personalidade para usar Red King tá se você for pastel se for manezão não usa Red King não que tem que ter muita personalidade para usar um Red King Armando Mutreta 214 por 179 reais está muito caro cara isso é uma coisa um pouco relativa por 179 reais você vai encontrar coisa muito que entrega muito mais vai mas eu não conheço nada com a proposta do Dark Mint por esse preço que por esse preço tá do mesmo jeito que é um pouco caro 179 reais é mas tem perfume importado que a gente paga duas vezes isso e entrega a mesma performance tem vários entendeu então acho assim como ele é um perfume muito bom para quem gosta de mento e lavanda vale cara vale sim mas é um perfume que você vai secar rápido porque ele é de 10 borrifadas eu comigo aqui é de 10 borrifadas para cima tá aliás vou dar até mais uma aqui que o cheiro dele é maravilhoso coisa boa ah cara esse aqui não sai mais da minha coleção não se se descontinuar eu faço backup Osni e tá perguntando o que achou do Homem Madeiras Natura Osni ele foi relançado não sei nem se já saiu ou se é para o próximo ciclo o Homem Madeiras para mim é o pior perfume da linha Homem eu já tive ele desapeguei dele porque eu não consegui usar e depois eu peguei ele no desapego de novo para manter a coleção completa e fazer um especial da linha muito em breve mas eu não gosto ele é um cheiro de madeira seca sufocante tem que gostar muito de amadeirado seco Dio Graújo não ok Osni outra coisa conhece algum contratipo indicado do Polo Esporte Polo Esporte não conheço Polo Esporte não não conheço qual que é o Polo Esporte não conheço é o Polo Blue Esporte que você está falando aí ó minha mãe mandou aí o Instagram dela quero que vocês sigam também quem gosta de comida gosta de gastronomia quem gosta de patserí maria é arroba Rita de Abril você vai ver uns conteúdos de dar água na boca sigam mamãe sigam mamãe no Instagram tá quem sabe um dia eu convenço ela a fazer um vídeo comigo falando de falando de aromas falando de aromas da gastronomia podemos falar de baunilha podemos falar de pralinê podemos falar de muitas coisas que nós vemos na perfumaria que são aromas da gastronomia tá aí o convite hein mãe quem sabe quando eu for aí a gente não faz algo do tipo ancaoeleite não consegue manter porque os contratipos não conseguem manter a mesma fragrância por um motivo muito simples porque eles não tem a fórmula original e porque como a proposta deles é ser um produto competitivo com melhor custo benefício eles não vão utilizar a mesma matéria-prima que é utilizada nos perfumes original por isso que não é a mesma fragrância do perfume original tá Leonardo tá perguntando cadê a cerveja cerveja só quando eu voltar a 75kg tá faltando 3 ainda tô com 78 absoluto vai ser descontinuado você deve estar falando do Malbec absoluto né Alexandre não não ouvi rumores disso e acho pouco provável tá mas em algum momento algum perfume da linha Malbec vai ter que sair de linha cara porque pô vai entrar mais um aí esse ano tá de leve eles só vão entrar no um né a Alison você disse que o Gold é o melhor mas e o Signature cara esquece o Signature a única coisa que eu vou dizer pra você do Signature é o seguinte não compre a não ser que seja um desapego muito barato tá eu tô tô até com o Signature separado aqui pra fazer uma resenha comparativa entre ele e o e o ô caramba e o Essência é o Uld tá o Signature é um bom perfume é um bom perfume é um perfume elegante ele é bem gostoso é um perfume legal ele tem esse Uld tão característico não tem não é aquele Uld potente que você vai encontrar no Mukhtar por exemplo apesar de que o Essência é o Uld não é o feminino não o masculino não o feminino é mas ó 250 reais vale? não vale eu não acho que vale ele valia 250 reais porque ele é uma edição era uma edição de colecionador limitada numerada que nem foi tão numerada assim o meu por exemplo não é numerado ele é um bom perfume? é mas um perfume que tá aí na praça agora por tempo indefinido mas é um perfume de gala bem legal tá ih rapaz olha o que aconteceu aqui ó que beleza grudou tá voltou vocês viram que saiu a tampinha aqui? grudou aqui dentro não vou falar mais eu usei confesso que eu usei pouco também mas eu tenho essa essa birra com o fato do Malbec Signature ter sido prometido prometido como uma edição limitada assim como foi o Gran Reserva 2004 assim como foi o Gran Reserva 2008 e a Natura agora botou ele em linha quando ela lançou isso aqui dizendo que ia ser algo limitado a gente podia até acreditar que ela usava old mesmo por ser uma série limitada uma coisa pra colecionador mas o perfume que tá em linha aí pra torta direita a gente já sabe que é old sintético enfim não eu eu colocaria ele numa lista de perfumes com wood porque eu tenho poucos perfumes com wood mas não é um perfume maravilhoso de wood é um bom perfume é um bom perfume mas ele podia estar num frasco normal da linha Malbec sendo vendido pelo preço dos perfumes normais da linha Malbec tá a patroa chegou aí beijo meu bem as pessoas querem mais sua participação no no canal vou ver se eu consigo o novo lançamento do Boticário Feminino Liz com o nosso parceiro a loja a loja do Boticário do Shopping Pátio Brasil pra gente fazer um vídeo de primeiras impressões e você me ajudar na resenha Maria Rita Abreu vontade de ir na sua casa ô mãe também tô com vontade de ir na sua casa faremos isso muito em breve tá deixa passar deixa parar de morrer mil pessoas por dia que fica mais tranquilo mostra teu novo presente para as pessoas mostro mostra patroa quer que eu mostro presente eu não consegui nem tirar a foto vocês tão me ouvindo não consegui nem tirar a foto vou postar no meu Instagram pra agradecer publicamente ainda que foi uma correria tão louca mas agora eu sou um futuro tocador de banjo eu não sei nada mas eu vou aprender teoria musical e vou aprender a tocar banjo ganho um banjo de altíssima qualidade talvez eu faça até a entrada no futuro a entrada do canal no banjo enfim muito obrigado meu amor adorei o presente e agora eu tenho e agora eu tenho essa missão de aprender teoria musical e tocar banjo quem sabe pode ser até um outro canal com conteúdo falando sobre música e banjo Armando Mutreta está perguntando quando vem o especial da linha Coffee Armando Mutreta é o seguinte os vídeos da linha Coffee que eu fiz no canal são os menos vistos então assim ninguém liga a linha Coffee pouquíssimas pessoas querem saber e eu não não é uma linha de perfumes que eu gosto muito vai sair porque eu tenho todos os perfumes da linha Coffee aqui mas cara estou com a preguiça e está faltando falta tempo e está faltando vontade para testar os perfumes da linha Coffee e fazer esse especial mas ele vai sair não sei se vai ser em agosto ainda talvez seja agosto de Deus enfim mas ele sai não se preocupe aí ó DJ Peterson está defendendo o Signature e aqui ó ele é de Aracaju Sergipe você está usando Malbec Signature e Sergipe parabéns qual o perfume que mais curtiu dos que o Adriano Guimarães te apresentou cara eu teria que lembrar mas teve muito perfume que eu gostei lá aquele Clive Christian ah eu gostei de um da Valentino Viegas ele me apresentou um contratipo do perfume da Valentino Viegas que é espetacular espetacular senhor Valentino Viegas estamos aí manda parcerias vir direct chama a gente no direct as pessoas percebem que tem qualidade quer trazer aqui para o canal Matos Alain Florindo gosta do David of Cool Water e se há comparação dele com o Quasa também ouvi dizer que o Ladro da Láquia de Fiori também se parece você sabe se é verdade cara eu tenho que conseguir um David of Cool Water é um perfume que eu ainda não tenho que eu ainda não conheci tá e o Ladro eu acho bem pouco provável que eu conheça porque a Láquia de Fiori quase faliu tá falindo aí não tá muito legal então mas dizem que sim eu não sei dizer Denis Newton escolhe um perfume nacional que fixa e projeta muito na sua opinião e dá pra usar no dia a dia caiaque aero caiaque aero maneira nas borrifadas que dá pra usar no dia a dia é um perfume fresco só a nota de Rui Barbo que ela é um pouco potente demais Sirius tá perguntando o que eu acho do Impression Black o Impression Black tem resenha no canal e o Impression Black tá na lista do top 5 perfumes da Eudora que também é um vídeo que já tem no canal há algum tempo e é um dos vídeos mais vistos do canal vocês gostam desse negócio de top 5 né então vocês me ajudem a fazer o top 5 do Boticário subir também que saiu aí hoje mamãe está dizendo que não é pra chamar mamãe de mamãe mamãe é pra dizer minha mãe porque ela é minha mãe apenas não mãe de vocês ela é só minha mãe então eu vou falar minha mãe tá ok mãe sigam a minha mãe e eu preciso pegar a água que eu já estou falando pra caramba do caboclo seco guardem um segundo estou de volta aí ó o que temos pra hoje é chá de hibisco chá de hibisco cavalinha e limão siciliano tem tem goji berry também faltou só a canela eu tenho que ir no supermercado comprar pra fazer o próximo mas eu tomo isso aqui porque isso aqui é muito é muito bom pra quem está fazendo dieta cetogênica desincha e ajuda a perder peso e ajuda a tirar a ansiedade da vontade de comer também tá muito bom recomendo aí ó o osne está me corrigindo é osne osne da silva monteiro osne 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 agora eu já sei é osne pra finalizar não calma estamos finalizando ainda não tem meia hora vai embora não moriá da nuance e o boazer rouge da condé tem alguma semelhança? tem são perfumes com notas de frutas vermelhas só que o moriá ele é um perfume que tem uma nota de cereja extremamente licorosa e o boazer rouge ele tem esse toque de frutas vermelhas mas de uma forma completamente diferente não é eles não são parecidos eles são perfumes com notas de frutas vermelhas tá são problemas do sexo? são são problemas do sexo tá amanhã palmeiras ou corintes? cara eu sou são paulino e você imagina o desgosto né eu não acompanho futebol tem uns 4 anos você me perguntar o nome do goleiro do São Paulo eu não sei quem é eu sei que o Rogério Senna aposentou que entrou uns frangueiros depois saiu e não deu certo né mas eu eu gostava muito de futebol quando meu time era super campeão da década passada tem uns 10 anos que é só pra passar raiva então eu não assisto prefiro não assistir futebol quando meu time estiver bem eu volto a assistir agora com relação ao Palmeiras e o Corinthians eu quero que se foda os dois pau no cu do Corinthians e do Palmeiras também Bruno Santana essencial UD é melhor do que o Signature? Bruno é o seguinte vou falar disso na vou chegar a essa conclusão quando eu fizer a resenha comparativa eu não vou me precipitar tenho que refletir sobre isso ainda tá Bruno Santana tá dizendo que é difícil de tocar banjo é um banjo de 5 cordas será que é difícil? não sei vamos descobrir bora fazer um duo banjo e violão na próxima vez bora Pedrão bora vamos ver uma festa massa em ouro preto a gente vai pra lá bagunçar tá Lessandro banjo me lembra o desenho do Doug Funny gostava desse desenho era um desenho massa a Juan tá falando dessa boina aí pegada pick blinders na verdade essa boina eu comprei foi pra fazer um outfit de carnaval compondo junto com o cute escocês que eu tinha aí eu botei aquela tentei fazer aquele uma coisa meio traje escocês sabe com o cute aí eu comprei a boina pra comentar não é exatamente uma boina que um traje escocês usa mas era o que tinha mais perto disso tem foto lá no meu Instagram pessoal alisson85 se você não me segue lá no meu Instagram pessoal me siga no Instagram pessoal também tá se você está perguntando o que eu acho do Impression Black eu respondi tá tem é um perfume que eu gosto muito um dos melhores está no top 5 do da Eudora se você quiser saber mais tem resenha no canal e tem falando dele nesse top 5 da Eudora Severino continua perguntando as essências Cleve Christian no meu nome cara eu não sei eu não tenho dinheiro nem pra lembrar qual é o preço desse perfume do Cleve Christian que o Adriano me apresentou mas é um perfume de realeza mesmo muito bom mas não vale os dois pau que deve custar aquele perfume Diego Araú Gigolo Italiano não gigolo não respeito se pode me chamar de cafetão gigolo não qual é expectativas pro caiaque oceano é muito fácil ter expectativa pro caiaque oceano vai ser um perfume fougé fresco mais ou menos alguma coisa muito na proposta do Deep Blue do que foi o Aqua de Gil Profundo mas dadas as restrições da perfumaria nacional então não tenho expectativas de ser uma coisa muito diferente daquilo que a linha caiaque apresenta Denis está dizendo ninguém liga pra linha Coff foi por isso que foi por você não entendi mas beleza o Malbec Signature se parece com o Tobacco Vanille Osman não conheço nem o Tobacco Vanille que ainda não recebeu o Efrate e nem o original então não posso te responder isso aí Diego Araújo se vier ao Ouro Preto teremos onde fazer um encontro de inscritos quer dizer que você também é de Ouro Preto Diego pô te veio há pouco tempo você vai ver aí no vídeo que eu vou apresentar muito em breve que eu passei por Ouro Preto o Essencial Elixir é realmente maravilhoso concorda? concordo e o Danilo também concorda se ele ainda estiver aí na live o Essencial Elixir é bom muito bom vamos ver mais perguntas perguntas Jackson Cavalcante perguntando se eu possuo algum contratipo da Capo não não conheço nada da Capo se a Capo quiser me mandar os perfumes pra eu avaliar e ver se vale a pena transformar em parceria estamos aí se você gostaria de ver os perfumes da Capo manda mensagem lá no Instagram deles pra eles me procurarem pra fazer parceria Leonardo está me perguntando dos mais de 300 perfumes que você tem quais você vai comprar novamente quando acabar que eu não sei quando é que meus perfumes vai acabar porque eu não tenho eu não uso os perfumes suficientes pra acabar eu tô sempre testando eu não tenho mais tempo de usar os perfumes que eu gosto então eu acho que meus perfumes não vão acabar nunca pra ser bem honesto Armando Mutreta pra colecionadores de perfumes compensa comprar os Malbecs de 50 cara todos os Malbecs de 50 que existem eu tenho todos todos eu tenho o Sport tenho o Noir tenho o Play tenho o Tradicional tenho o Gold e tenho o Black me falta apenas pra coleção o Duo que infelizmente você não encontra mais eu gostaria muito de ter o Malbec o Malbec Duo de 50ml tá mas eu acho que vale muito a pena se você não estiver fazendo aquele cálculo de custo-benefício por ml porque ele tem metade do volume mas não custa metade do preço um é 179 e o outro é 119 não é barato né Marco Antovani perguntando se eu tenho o Kayak Urb o Kayak Urb eu tenho ele no plástico preciso experimentar comprei há muito tempo e não usei ainda mas eu vou testar ele porque quando sair o novo Kayak pra gente poder fazer o especial da linha Kayak Armando Mutreta você também não concorda que deveríamos ter perfumes nacionais de menor tamanho? cara esse tem mas ele existe se você ver a Natura a Natura principalmente lança direto miniaturazinhas de 50ml de 25ml eu tenho várias eu adoro quando sai essas miniaturas gostaria até de ter mais delas tá o Boticário que poderia realmente lançar mais o Boticário lança pouco essas coisinhas de 50ml infelizmente Talita Lazare boa noite me indica um perfume feminino nacional que fixa por bastante tempo olha eu vou te recomendar o seguinte Profusion da Dot é um perfume compartilhável que eu adoro usar tá até aqui é um perfume classe altíssima é um floral delicioso cara esse perfume é muito bom é um perfume que você vai gostar com certeza e é aquele perfume que vai durar umas 8 horas na pele você vai sentir ele por essas 8 horas e a Dot está com promoção eu acho que até o dia 9 do dia dos pais tá os perfumes estão com 50% de desconto e com o cupom desconto FX aqui do canal você ganha mais 10% então é uma boa oportunidade você vai estar comprando um super eau de parfum feminino bem legal que fixa muito não é uma bomba ele é um perfume que dá pra você usar no dia a dia no trabalho no ambiente corporativo tá recomendo muito bom e tá num preço bem legal se não tiver esgotado o estoque né Daniel Azenha membro do canal salve Daniel cadê o vídeo da mototrip cara eu eu mandei o primeiro vídeo eu já subi pra passar pra empresa com que eu tô tentando fechar aí uma parceria pra fazer novos pra fazer novos vídeos né de viagem e assim que eu tiver a resposta eu vou lançar com ou sem eles tá ah o Diego tá dizendo que é de Betim passei por Betim também quando fui visitado na cidade de São Pertes né é caminho é caminho Ouro Preto Belo Horizonte acho que Betim fica no caminho Glauber Perfumes qual o autêntico perfume característico de motoqueiro cara pra começar você usou o termo motoqueiro motoqueiro é o cara que trabalha com moto no dia a dia faz o corre é eu não sou talvez a pessoa mais adequada eu não conheço muitos motoqueiros muitos boys que fazem entrega pra poder que trabalham aí no corre do dia a dia como motoqueiro pra poder te dizer que perfumes eles usam agora se você estiver perguntando de perfumes de motociclista é a ideia é fácil você cair na ideia de associar os perfumes de couro ao motociclista né mas eu acho que é meio que estereotipo cara eu acho que assim o que é um perfume maneiro pro motociclista um perfume que vai fixar bastante na pele porque a gente tá andando e tomando vento então quando você anda de moto o seu perfume ele se esvai mais rápido você perde um pouco dele entendeu mas é é um tema bom pra pensar vou filosofar sobre isso aí tá quem sabe um dia eu trago Daniel perguntando qual você achou melhor polio de jipe ou profundo profundo sem respirar pra pensar profundo com certeza a única eu vou fazer eu vou gravar amanhã o comparativo entre os dois e devo soltar ele no domingo mesmo tá mas você que está aí participando dessa live já vou dar um spoiler benefício pra você já ficar sabendo antes já que você está na dúvida de comprar se você quer mais fixação polo de jipe tem uma fixação absurda tá muito grande se você quer mais projeção se você quer mais projeção vai no aqua de jiu profundo que ele tem uma projeção um pouquinho melhor cheiro é questão de gosto eu preferi o aqua de jiu profundo tá Carlos está perguntando se um perfume é top e todo mundo gosta porque ele é descontinuado mas a questão é a seguinte Carlos como é que você sabe que todo mundo gosta porque se você for considerar a comunidade perfumística que é o que é a gente falando numa live é um grupo de de telegram que você participa um grupo de whatsapp que você participa um grupo de facebook que você participa não é representação da realidade então aquilo que a gente acha que é um perfume que todo mundo gosta só porque a gente que está no meio convivendo conversando é um perfume que todo mundo gosta às vezes é um perfume que ninguém compra que o público geral mesmo não compra então é por isso que ele acaba sendo descontinuado ou porque a matéria prima fica inviável eu já tenho um vídeo falando sobre isso inclusive sobre perfumes descontinuados assiste lá a Ana e Júnior está perguntando o que eu acho do UDV cara não conheço a linha UDV infelizmente não posso ajudar com essa pergunta Cadu Ribeiro esse clube Six Void comprei no escuro e gostei gente é fazer fazer live sem sem tomar uma cervejinha cansa mais viu cansa bem mais mas tomando o vinho também não dá que na última eu fiquei breacão no final da live também a garrafa de vinho eu ainda acordei de ressaca no outro dia foi foda esperava algo o Cadu está dizendo que esperava o Void parecido com o Bomb Black não sei porquê porque um é couro e caramelo o outro é tabaco café e chocolate então e rum não tem porquê você esperar algo parecido e disse que o cheiro de tabaco é muito presente para ele então tá aí tem gente que sente o cheiro de tabaco eu não senti o Oliver além dos perfumes full size você coleciona miniaturas tenho várias tenho várias várias miniaturas inclusive eu tenho uma do Invictus Legend Night gostaria de ter mais perfumes da linha Legend de 30ml minha mãe que eu não posso mais falar mamãe perfume deveria ser miniatura acabou vamos comprar perfume fresco não mãe olha só preseção o perfume se ele for bem acondicionado ele dura a vida inteira tá você guardar ele na caixinha na sombra longe da umidade você pode guardar a vida inteira só não pode fazer igual a senhora fazia que guardava os perfumes no banheiro por vários anos na claridade aí o perfume estraga né até porque você nem gosta muito de usar perfume não é verdade como eu consigo os perfumes da Natura pequenos Armando de vez em quando sai tem que ficar de olho nos catálogos normalmente edições especiais de Natal Natura lança kits pro presente com várias fragrâncias já vi sair da linha essencial já vi sair da linha homem já vi sair da linha humor feminino da linha humor masculino nunca vi não mas de vez em quando sai umas miniaturas de 25ml são bem legais 25, 30ml boa noite Tardelli vale a pena comprar o novo Club Six da Eudora vale mas procure conhecer antes se possível Danilo Venturelli meu rock da Dot chegou muito top seu elogio o perfume ficou muito nos corredores da agência que trabalham o dia todo eu não sei se ficar nos corredores da agência que trabalham o dia todo é uma boa coisa então talvez seja bom você dar uma maneiradinha mas que bom que você gostou do rock espero que você tenha comprado com o cupom de desconto aqui do canal que é o desconto fx que está valendo que você ganha 10% de desconto e eu ganho comissão que me ajuda a manter a nossa operação comercial o Roberto está dizendo bom perfume para motociclist é o Dark Rebel Rider de John Varvatos já vi é um que ele tem aquela anfora típica do John Varvatos com uma capinha de couro com zíper e tudo mais mas eu não conheço aí ó o Luciano está dizendo que o Profusion acabou quem comprou quem não comprou agora só no preço novo aí ó minha mãe está dizendo que perfume para motociclistas na opinião dela deveria ser refrescante cítrico nada que imponha cheiro forte opinião de uma mulher sábia uma mulher vivida com muitos muitos anos de vida nem tantos tá mãe estou querendo dizer que você é véia não qual o melhor club six ou homem véia um club six club six simples Daniel Azinha algum perfume maneiro com nota de íris que poderia recomendar Daniel eu vou fazer eu estou com dois perfumes de íris um perfume maneiro que eu posso recomendar na hora que é o Prada Lome maravilhoso no perfume com nota de íris tá Valentino Homem Intenso também é muito bom a patroa está perguntando se o Profusion acabou não não é o do frasco aqui não que acabou foi no site para a galera que quer comprar se você estava querendo comprar para dar de presente para alguém já era agora com desconto você não compra mais não Tom Shelby gosta do Lodicei não conheço o Lodicei ó o Hugo dizendo aí que o Profusion realmente foi muito top o Adriano está pedindo para a patroa participar mais dos vídeos vamos dar um jeito de fazê-la participar mais desses vídeos primeiras impressões trazer mais perfumes femininos e vou 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 trazê-la para participar disso aí Luciano Condé está perguntando se eu conheço o Vinenevo Farsight não conheço aê Danilo comprou com meu desconto muito obrigado a fatura do meu cartão de crédito que precisa ser paga agradece qual tem mais fixação caraca são que horas são agora hein esse cara está perguntando até agora qual tem mais fixação bag ou gold eu já respondi Severino Diego Araújo eu tenho um jope tradicional sempre desde 2011 sempre acondicionado de forma correta ele mudou a coloração e quando o burrito nos primeiros quatro segundos eu sinto só cheiro de ferrugem então Diego pode acontecer não sei como é que eram os frascos pode ter sido que oxidou alguma coisa ou a maceração do perfume ao longo dos anos tornou ele mais pesado mas cheiro de ferrugem é forte complicado Ney Júnior boa noite tu achas que a escolha deve ser do sul para estar falando tu achas que a escolha da família olfativa dos perfumes está ligada às estações do ano ela está ligada não exatamente à estação do ano mas à temperatura né tipo se eu usar um perfume que é mais amadeirado no verão é complicado e usar um perfume mais cítrico no inverno não vai te trazer o conforto que pede uma temperatura mais baixa né mas eu não consigo entender muito essa lógica de perfumes para outono perfumes para primavera não tá para mim é mais outono inverno não consigo entender essas nuances por isso que eu nunca fiz top 10 perfumes para outono top 10 para primavera não fiz e pretendo fazer pode ser que eu mude de ideia mas em princípio não tenho interesse em falar disso não aí o Osni está fazendo uma pergunta muito interessante como é que funciona o processo de silagem do perfume que vem da saída depois para nota de corpo e nota de fundo é muito simples Osni os perfumes eles têm várias moléculas as notas são compostas por moléculas de vários tamanhos e pesos diferentes então as notas de saída são aquelas notas mais leves são as moléculas mais leves que a gente conhece como as notas cítricas a bergamota é o que vai aparecer primeiro e elas são mais barulhentas então são essas notas que saem primeiro as cítricas a bergamota depois vem os aromáticos que ficam ali no campo intermediário e as notas de base que são as mais pesadas que são as mais oleosas são aquelas que vão durar mais tempo na pele são as que exalam menos é o fundo aquilo que tipo assim quando você já não está quase sentindo o perfume mas você chega e cheira aquela nota de fundo entendeu Glauber Perfumes qual é o perfume que está no topo da sua lista para a sua próxima aquisição eu estou muito curioso querendo conhecer o novo o novo Polo Red Parfum e o novo 212 Vip Black Red tá Joe Master perguntando se eu conheço os contratipos da Vip Tut não não conheço galera mais 10 minutinhos vou dar uma acelerada aqui para responder todo mundo tá que está acabando o tempo da nossa live já está bem tarde inclusive quero que vocês deixem a opinião vocês gostaram desse horário de 8h30 ou preferem um pouco mais cedo me digam aí por favor vamos ver aqui se tem alguma perguntinha minha mãe está perguntando por que perfume que você inspira e te dá alegria parece perfume de rico mãe se você está assistindo canais de pessoas que estão falando perfumes que são o cheiro da riqueza cuidado porque esse negócio de cheiro de perfume de rico tá são perfumes que 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 transmitem aquela sensação de elegância de nobreza né você fala nossa esse perfume é um perfume rico parece que é uma coisa muito exclusiva mas tem que tomar muito cuidado que está muito em voga aí nos canais falar do perfume com cheiro de rico isso é uma coisa principalmente o perfume barato com cheiro de rico se fosse se o cheiro de rico fosse cheiro de perfume barato ele já não é mais cheiro de rico ou é exclusivo ou não é mas é é uma definição pobre essa definição de perfume de rico né mas eu entendo eu entendo mas a gente precisa evitar isso aí vamos ver o que nós temos mais de pergunta o Carlos está me sugerindo conhecer o dv man cara se aparecer alguma parceria aí pode ser que eu traga para o canal talvez eu tenho o dv flash tá mas é o único que eu tenho qual o perfume parecido com connection porém com mais fixação eu tenho um vídeo sobre isso li santos que é o um vídeo que eu comparo o connection com o Paco Rabanne por Romi se você gosta do connection pode comprar o Paco Rabanne por Romi que é um perfume nessa pegada mas muito mais sofisticado muito mais bem construído com ingredientes muito melhores tá aí ó o Daniel gostou do horário o Pedrão gostou do horário o Bruno gostou do horário é parece que a galera gostou do horário né Tardelli tá perguntando o que eu achei do novo o Natura Homem Emocione vale o custo-benefício Tardelli falei no começo da live tá e tem a resenha completinha dele aí é um perfume que é bom mas eu não gostei não gostei não compraria e provavelmente vou desapegar dele então já sabem ele provavelmente vai entrar na próxima lista de desapegos na próxima lista não porque eu preciso fazer o se bem que esse perfume nem entra já adianto Homem Corajo e Homem Emocione não vão entrar no especial da linha Homem porque pra mim eles não são perfumes da linha Homem tá faço um vídeo a parte comparando os dois Luiz Salamev conheço o Polo Gold Blend cara eu tenho o Polo Gold Blend aqui que eu troquei com um ex-parceiro de canal aqui mas eu ainda não testei ele você acredita nunca passei na pele assim um dia pra ver como é que ele é mas vou fazer isso em breve eu quero fazer um especial da linha Polo aqui ó o Gustavo tá dizendo de outros perfumes parecidos com o Connection na opinião dele tem o Menda Mahogany Corus de Saint Laurent mas parece que foi descontinuado não o Corus não foi descontinuado ainda não tava pra ser mas será que já foi? não sei mas realmente o o Corus ele é um perfume que ele tem uma pegada sabonetada no Dry Down muito parecida com o Connection só que ele tem essa nota mais é incensada e essa nota de couro no começo mas não é esse bicho papão as pessoas falam não tem um decante do Corus aqui e ele não é bicho papão tá entre os perfumes nacionais o melhor pra trabalhar passeio sol da tarde pra uma saída noturna três perfumes pô um de cada vez né melhor pra trabalhar me veio a cabeça agora eu quase abri tá um pra saída noturna Malbec Black você tem que seus parâmetros estão muito precisa ser mais específico de qual marca qual valor porque senão é muita coisa eu vou falar três perfumes e você é injusto esquecendo vários bons Joe Master qual o melhor perfume da linha essencial pra sair à noite mas pra sair à noite descontraído ou balada que você quer ser percebido tem diferença se você quiser um perfume pra sair à noite cara o Elixir serve pra qualquer coisa se tiver quando o Elixir voltar vai de Elixir que é maravilhoso o Supreme também é bonzinho tá pra isso Selma Santos perguntou o que eu achei do Unique da Eudora esse eu ainda não conheci não Unique Unique masculino ou feminino se for feminino não conheço se for masculino também não conheço mas tô curioso não conheci Bruno Santana qual o seu top 5 de perfumes nacionais cara daqui a um ano você me pergunta de novo talvez eu consiga fazer um vídeo sobre essa ação ainda tem muita coisa a conhecer e analisar antes de falar antes de me opinar sobre isso Vip Black Red perfume do Flamengo se fosse perfume do Flamengo seria O Deurubu Cauê falando que tá bom horário Severino Caraca Severino eu já respondi o Black tem mais fixação boa noite muitas vezes a essente cidade da fragrância pra estar fora do radar pode ser um diferencial para se adquirir um perfume obrigado tá aí a opinião do Ney Júnior Carlos gostou do horário todo mundo gostou do horário então faremos oficial é isso oficial então os horários das lives serão as oito e meia da noite até as dez porque mais de uma hora e meia eu não aguento ficar sentado aqui nessa posição última pergunta Juan qual o perfume ou colônia descontinuado que deixou saudade o meu foi o Breu Branco cara eu gosto muito do Clipping e tem um perfume da Calvin Klein chamado Crave que ele foi um flop geral da Calvin Klein não vendeu nada mas era um perfume muito gostoso ele era comunzão mas era muito gostoso o Calvin Klein Crave eu tenho guardado o frasco até hoje aqui comigo mas o perfume infelizmente por você achar é 500, 600 reais ele não vale isso tudo é um perfume muito medíocre você pagar 600 reais mas colecionador paga adorava adorava sequei um frasco de Crave fácil na década passada era jovem vamos lá hora das últimas perguntas em hora de quem não perguntou ainda mandar aquele super chat super chat para ter pergunta respondida mentira eu vou responder todo mundo tá bom últimos comentários aqui são que o Hernani está dizendo que usa o Cherys Rouge porém está pesando o bolso e está pensando para um momento não favorável um momento não favorável qual você te recomenda cara eu acho que tem uma casa aí que fez se eu não me engano foi em The Box que fez um contratipo do Cherys Rouge mas eu não conheço gostaria de falar do In The Box aqui no canal mas eu não tenho parceria com a In The Box e eu não vou falar de In The Box por isso não compro perfumes da In The Box nem Tera nem empresas de contratipo eu só falarei de empresas de contratipo aqui se as empresas de contratipo estou falando das empresas nacionais quiserem fazer parceria comigo tem gente que me critica por aí azar o seu se você me critica não vou falar de contratipo se não for de parceiro enfim quando vai quebrar a Norm fazer uma resenha de nicho mas cara eu já fiz resenha dos perfumes da Condé já fiz resenha dos perfumes da Dot gostaria muito de falar dos perfumes da Amberfig agora se você está falando de perfumes de nicho tipo Creed Montale Montane Parfums de Marley não vai rolar porque eu não vou gastar não gasto mais de 500 reais num perfume isso não vai acontecer a não ser que eu consiga um parceirão que me mande perfumes de nicho para eu avaliar não vou fazer até porque o público do perfume de nicho é muito pequenininho pequeno então as pessoas não estão interessadas em ouvir falar de perfume de nicho as pessoas podem falar de Malbec sabe o que vai ser o vídeo que vai estourar de ser assistido no canal vai ser quando sair o Malbec Flame estou doido para sair tem um monte de gente divulgar um monte de inscritos o canal cresce monetiza lembra do Malbec Vert no passado ano passado ganhei 120 mil visualizações eu vi mais vídeos do canal até hoje e ganhei mais de mil inscritos num dia foi maravilhoso e muito dinheiro também ganhei com aquele vídeo nunca mais ganhei aquele tanto de dinheiro num vídeo tá então as pessoas querem saber de perfume popular vou falar de Avon não vou falar de perfume de nicho estou aqui para falar para as massas para o povão para vocês meu povo querido meu povo cheiroso melhor contratipo da Nuance atualmente na sua opinião Prodigy qual você recomenda para passear a noite essencial intenso Elixir 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 e pronto Elixir é o melhor essencial para mim tá não tem ninguém que chega perto Ney Júnior boa noite que acha dos perfumes da casa Cigar e Baruti não conheço e também não tenho interesse em conhecer para ser bem honesto você até falou no vídeo talvez mande presente e você faça opa se mandar aí a gente faz podemos pensar com muito carinho podemos conversar isso aí quem sabe até fazer aquela collab marota enfim você conhece o Acqua del Pozo não conheço o Acqua del Pozo e bom não temos mais perfumes o Armando Mutreda tá falando para falar de Echiti mas também nem tanto eu quero falar do perfume do Povão mas você não vê muitas pessoas fazendo resenha de Echiti na verdade pode ser que mais no futuro eu traga alguma coisa do tipo mas eu precisava arrumar um parceiro alguém que vende Echiti para me mandar os perfumes RinoD por exemplo RinoD eu estou esperando um parceiro aí que entrou em contato falou e fez aconteceu falei pô eu vou comprar compro com você a preço de custo dois perfumes da linha e você me manda os outros três eu faço um especial divulgo o seu espaço seu espaço RinoD o cara sumiu nunca mais falou então se você se tiver alguém que está assistindo que é revendedor de RinoD portas abertas estou interessado em fazer um vídeo especial falando da linha RinoD se quiser me mandar os perfumes a gente vai fazer aquela divulgação bem feita aí do seu espaço de venda RinoD tá bom pessoal vamos as últimas perguntas aqui o Prino perguntando se eu já tive contato com os perfumes da H&M Editions cara gostaria muito de conhecer é uma empresa de nicho mas eu também não vou comprar assim como eu não vou falar de contratipos se as empresas não me mandarem eu não vou falar de perfume de nicho se as empresas me mandarem tá me mandar eu faço não preciso de parceria não só preciso que mandem empresa de perfume de nicho se mandar o perfume eu vou falar de contratipo eu quero parceria tá agora se não mandar eu não vou gastar dinheiro com isso pra trazer conteúdo de graça fazer propaganda de graça aqui no canal tá bom pessoal temos uma hora e 31 minutos agradeço a todos vocês que estiveram presentes aqui no dia de hoje quero lembrar vocês que amanhã vai ter uma live falando de perfumes de macho no canal do Henrique Lima vou tá eu vou tá o Henrique vai ter esse comédia aí do cabelão vai tá lá também e vai ter mais gente nós vamos lá dar uma zoada vou até providenciar um boné amarelo e uma camisa rosa pra falar de perfume de macho então aguardo vocês lá amanhã combinado? um grande abraço e até breve e aí e aí Obrigado.